A gente começa a edição de hoje indo direto para a Terra Santa. Em Jerusalém, a solenidade de Corpus Christi é tida como uma das grandes festas celebradas pelos católicos. A Missa Solene foi em frente ao Santo Sepulcro. Nossa correspondente na Terra Santa da Núbia Gleiser conversou com o Frei Valdir Nunes, da Ordem dos Frades Menores, sobre essa data tão importante para os católicos. Eu estou na Basílica do Santo Sepulcro, nesse dia em que a igreja celebra o Corpus Christi. Dentro da programação aqui da Basílica, teve as vésperas, uma vigília nessa madrugada e pela manhã, missa e procissão. Para falar sobre esse dia de festa, é que eu converso com o Frei Valdir Nunes Ribeiro, que ele é da Ordem dos Frades Menores. Frei, como surgiu a festa de Corpus Christi? Então, Danubi, a festa de Corpus Christi começa na ceia, naquela quinta-feira santa bonita, da Semana Santa, em que Jesus institui a Eucaristia. A partir dali, a igreja praticamente vai viver a sua missão em torno da Eucaristia. Toda a nossa catequese nos leva a nos prepararmos para essa experiência de comunhão, que vai nos preparando para a grande comunhão na ressurreição com Cristo. Agora, como devoção e procissão, ela vai surgindo já no século XII e XIII, quando começam, através dos movimentos penitenciais, a devoção à encarnação de Jesus como reação aos movimentos heréticos que diziam que não houve encarnação, que Jesus não era real humanamente falando e também não está presente na Eucaristia. Então, como reação a isso, vai começar, aos poucos, a devoção ao nome de Jesus, ao coração de Jesus, à mãe de Jesus e também ao corpo e o sangue de Jesus, a Eucaristia. Mas ela vai ser instituída mesmo em 1264, pelo Papa Urbano IV, quando ele, então, emite uma bula papal decretando que quinta-feira, depois da Santíssima Trindade, se celebra a festa de Corpus Christi. E daí, desde então, aos poucos, vai se introduzindo, cada região de forma diferente, com mais procissão ou com menos, mas vai se introduzindo à festa de Corpus Christi e hoje nós vemos, por exemplo, no Brasil, aquelas grandes procissões. E como a festa de Corpus Christi é celebrada aqui em Jerusalém? Jerusalém é o ninho da igreja, vamos dizer assim, aqui nasceu tudo. Então, de forma muito especial, mas também de forma muito simples, nós celebramos, já começamos ontem à tarde, com as vésperas, depois, à noite, tivemos a vigília, nessa noite de Corpus Christi, e hoje de manhã, então, tem a grande missa, né, às nove horas, e depois a procissão, ela não é feita nas ruas de Jerusalém, ela é feita em torno do sepulcro de Jesus. O sepulcro vazio, em que Jesus ressuscitado continua vivo, presente e caminhando no meio do seu povo, da sua comunidade. Por isso, nós fazemos três vezes o giro em torno da edícula vazia, do túmulo de Jesus, celebrando, não o Cristo morto, mas o Cristo ressuscitado, vivo e encarnado na Eucaristia, que nos chama a caminharmos como igreja, unidos, e nessa comunhão com Cristo, também na comunhão entre nós. Então, eu gostaria também de desejar a todos, né, uma festa bonita, que cada um, na sua região, do seu jeito, possa celebrar de forma bonita a festa de Corpus Christi. Obrigada, Frei, pela sua participação. Eu conversei, então, com o Frei Valdir Nunes Ribeiro, ele é da Ordem dos Frades Menores. Confira agora uma matéria completa sobre a festa de Corpus Christi, aqui na Basílica do Santo Sepulcro. Três voltas ao redor da edícula, a bênção com o Santíssimo Sacramento. Assim, se conclui a Santa Missa na solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, dentro da Basílica do Santo Sepulcro de Jerusalém, celebrando a presença viva do Cristo ressuscitado no pão e vinhos consagrados. O Corpus Christi é a festa da encarnação. Nós, cristãos, acreditamos que Jesus se fez carne. Ele se tornou homem, como um de nós. Celebramos este mistério. Esta carne continua a se doar para nós todos os dias na Eucaristia. Em Jerusalém, numerosos gestos e momentos de oração. Da entrada solene, do administrador apostólico na Igreja do Santo Sepulcro, na tarde da vigília, a oração das vésperas e a procissão no interior da Basílica, até a oração da noite, em frente à edícula, e a grande porta de entrada da igreja permaneceu aberta à noite. Eu venho à Terra Santa há 13 anos. Tenho visto várias celebrações, mas é a primeira vez que participo do Corpus Christi. Gostei muito. Se conseguimos nos concentrar e fazer uma reflexão pessoal, é muito emocionante. Até mesmo os peregrinos católicos que chegam ao sepulcro continuam impressionados com a longa cerimônia que está sendo celebrada, como dito por esta turista americana, que chegou à Basílica pela primeira vez no auge das celebrações. É verdadeiramente uma experiência emocionante entrar no interior do Santo Sepulcro. Percorri a Via Dolorosa e queria ver as últimas estações. Não me dei conta que hoje se comemorava a Corpus Christi. Estou muito feliz de ver os frades. Estudei no Siena College, em Nova York, que é um colégio franciscano. Então reconheci o cordão dos frades e quis ver o que eles faziam na procissão. Foi uma experiência emocionante.